Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu consegui um assistente aqui para me ajudar a filmar, eu não estou filmando sozinho, tá? E eu quero apresentar para vocês alguns pontos turísticos aqui de Belo Horizonte para muita gente que não conhece aqui a região aqui atrás vocês podem ver aqui, ó que de cara você já viu um parque aqui que é maravilhoso, que é o Parque Guanabara mas antes disso, deixa o like aí, sua curtida, isso ajuda muito aí no meu canal Continuar? É, continua, é um vídeo É um vídeo? Você vai cortar? Eu vou cortar Tá pessoal, vamos lá, eu já vim aqui quando eu era bem criança e antes de eu ser, antes de eu vir aqui já tinha muita, meus pais, minha avó já falava muito desse parque aqui hoje em dia ele é... você paga um... um valor e vai nos brinquedos, tudo e para quem vem visitar Belo Horizonte tem que vir aqui pessoal aqui você não vai só aqui no parque, você vai na igrejinha da Propulha que fica logo aqui olha lá para vocês, pode ver que está tudo movimentado aqui vocês não ligam muito do vídeo, não está tão profissional não? porque eu estou começando agora, né? Com a minha assistente também que está começando agora não é assistente? Yes! Então gente, você aí que está querendo vir aqui em Belo Horizonte para conhecer a cidade não pode deixar de vir aqui nessa região aqui tem quatro pontos aqui turísticos que você vai conhecer hoje lá atrás vocês podem ver, tem o Mineirinho onde acontecem vários shows, shows sertanejos, Eduardo Costa, tudo lá atrás tem o Mineirão para quem gosta de futebol, gosta de divertir um jogo, né? jogo do Brasil, Argentina mesmo, já foi aqui, vários jogos aqui e aqui atrás, logo aqui atrás tem a igrejinha da Propulha e aqui é um dos pontos principais turísticos aqui de Belo Horizonte e aí gente, você é um garim? sou garim? deixa eu te dar uma batalha pra você tudo bem? 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 toda linda de batalha, olha que minha esposa aqui, olha que linda! olha que linda, tudo bem? legal gente, vocês me reconheceram, veja os amigos? aonde? você me acompanha aonde? é, mas você me segue no Facebook, Instagram, no Facebook Rio de Janeiro, é o norte do Rio de Janeiro, não é a capital não não é a capital não quantos anos tem a igrejinha da Propulha gente, imagina só, é mais de 100 anos se não me desculpa, mas tem mais, eu acho que tem mais de 100 anos pra falar eu não conheço a história toda, mas com certeza tem mais gente, com certeza vamos dar a volta lá, olha, mira lá, vamos dar a volta ali que a gente consegue ver ela lá de trás vamos lá pode, que eu estou te acompanhando olha você vê, no fundo aqui da igrejinha já tem a famosa Lagoa da Propulha essa visão maravilhosa aqui, olha isso vamos entrar lá dentro, vamos ver se a gente consegue filmar lá então vem pra cá que eu vou mostrar, aqui é uma área, conta pra gente um pouquinho aqui eu estou fazendo um vídeo aqui pro YouTube, eu posso? eu estou fazendo um vídeozinho pro YouTube, eu posso? a filmagem não ah tá, não, eu estou fazendo um vídeo assim, a foto você pode tirar galera, é o seguinte, a gente tentou entrar lá dentro pra filmar dentro da igreja só que porém, está acontecendo o que? um casamento lá agora que bom né, só que a gente não pode filmar o casamento então enquanto está acontecendo lá, outro dia eu vou vir aqui pra gravar lá dentro e eu vou mostrar pra vocês aqui essa paisagem maravilhosa pra vocês curtirem comigo aí, com certeza quem vier aqui sabe depois desse vídeo vocês vão ficar com muita vontade de vir aqui, com certeza olha lá, é muita gente e olha que hoje é quinta-feira quinta-feira e já está cheio desse cheiro amanhã é feriado, imagina só hoje é feriado hoje é quinta-feira? hoje é feriado, 21 de abril ah é, meu deus de tiradinha de ciência meu deus do céu, eu esqueci vamos lá pro parque, mostrar pra vocês agora outro ponto que fica próximo aqui, que dá pra ir a pé vambora lá então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó lá no fundo olha que bacana, roda gigante aqui do parque Guanabara vem comigo, vamos entrar lá e saber quanto que é pra poder usar todos esses brinquedos aqui vamos lá vem comigo gente, aqui tem um kamikaze olha o kamikaze lá esse kamikaze não, acho que é o kamikaze vamos lá vamos lá vamos lá tem muitos anos que eu não venho vamos lá passar a saber agora olha lá, até aqui já dá pra ver e tem que ter coragem, gente olha lá faltou uma montanha russa aqui vocês não estão sentindo aí não, mas tá um cheio de pipoca aqui que tá chegando a entrar lá na alma ah, esse aqui é o skate é um skate grandão olha lá, ó é um skate gigante pra você ter noção de onde a gente tá lá atrás a gente tava lá na igreja da Prampulha, tá vendo? dá um zoom aí pro pessoal ver olha lá, lá é a igreja da Prampulha então, bem próximo aqui do parque então, você vem e visita a igrejinha vem aqui, brinca no brinquedo aí daqui a pouco eu mostro pra vocês também o Mineirão olha o carro do Churros olha o Churros olha o Churros olha o Churros olha que bacana olha o cheiro bom de Churros olha a moça, você vende milho? milho? é ah sim tudo bem? olha olha o carro da pipoca aqui tá graúdo aí vem de tudo, hein? vem de tudo graças olha o tanto de coisa que tem graças a Deus deixa eu filmar isso olha isso gente, o povo vai ficar doido com essas coisas gostosas nossa senhora tudo bem da mão, hein? deixa eu só filmar aqui, pode? olha isso vai vendo, gente mas que escorrente bonita essas aqui essa aqui é do pescoço amigo você que fabrica? oitenta por cento oitenta por cento? 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 a gente tem que ter um conhecimento, hein? um pouco nossa quantos anos conheci já? trinta trinta anos? meu Deus do céu trinta anos, gente parabéns, meu amigo sim, nós vamos lá filmar aqui agora a gente volta aí Deus abençoe ah, mas tinha tanto tempo que eu não vi isso aqui olha aqui, gente abelha olha esse algodão doce olha, tu acha que eu vou ter que levar? agora não ah, vamos lá vamos lá gente, mas aqui tem coisa gostosa demais, gente e aí, beleza? olha aí esse cachorro aqui do jeito nossa mas vamos mostrar o parque? ah, não eu tô ficando doido muita coisa a entrada a fila pra entrar pessoal, isso aqui já é só a fila pra você entrar pro parque vamos filmar daqui porque senão a gente vai gastar mais tempo a gente entra aqui e filma dali pra vocês verem um pouquinho dos brinquedos porque aquela fila ali tá danada vem cá só pra entrar tem que pagar uma coisa? só pra entrar? só pra entrar tem que pagar os três reais ah, sim entendi você compra um cartão um cartão sim adiciona a salda e sai debitando em cada brinquedo quanto que é cada brinquedo? variou de 5 a 10 reais olha lá, gente eu tô de frente pra ela aqui vê se tem base o tamanho e tem maior tem uma roda gigante que eu fiquei sabendo que ela tem cabe 500 pessoas olha lá, garra acabou que agarrou um pouquinho aqui porque tá muito cheio gente, vou voltar aqui no meio de semana quando estiver mais tranquilo pra gravar eu lá nos brinquedos porque abre de quinta a domingo se não me engano só que hoje tá um pouquinho cheio então eu volto aqui pra gravar vamos mora lá vou mostrar aí o hino em todos os brinquedos pra vocês depois quero ver vocês deixando o like aí, viu? meu pane todo vamos lá comprar o milho? hã? lá no milho? vamos lá no milho olhar o milho lá ó se comer o milho for menos de 5 reais eu te pago um eu acho que é mais de 5 vem comigo você não vê mais aqui esse milho vai comer o milhinho? vamos ver quanto ó milho quanto é o milhinho? 8 milho 8 reais eu falei perdeu o milho perdeu o milho eu falei pra ela assim se o milho for menos de 5 reais eu pago um pra você aí ela beleza aí ó você falou 8 se esse é 8 imagina esse aqui imagina esse aqui esse aqui deve ser o que? 200 800 vou filmar a fila ó pessoal estamos aqui na Esplanada do Mineirão onde acontecem os principais jogos de futebol aqui em Belo Horizonte quando tem Copa do Mundo também os principais times aqui seleção pra falar a verdade vem jogar aqui então o que que acontece? aqui virou eu tenho muitos anos que eu não venho aqui pessoal aqui virou um espaço de lazer pra gente trazer os filhos da gente de brincar vocês podem ver aí todo mundo brincando o carrinho espaço aberto você sempre vai vir aqui pra Belo Horizonte você tem que vir aqui trazer sua família 0800 pra entrar é 0800 você não paga nada aqui é só a entrada é franca vocês podem ver ali não tem portaria pra pagar guichê nem nada só chegar e entrar a casa é nossa a casa é nossa só que lá dentro do campo e tudo não pode mas aqui fora próximo aqui é tranquilo podem ver aqui que a criançada fica doida aqui e fora que tem um pôr do sol também maravilhoso imagina você ver o pôr do sol daqui coisa maravilhosa tô trazendo pra vocês tô trazendo pra vocês aqui pessoal quatro lugares que fica assim um coladinho com o outro já mostrei a igreja da Tampulha o quarto de Guanabara agora o Mineirão e o quarto é o seguinte o quarto tá logo ali atrás não dá pra vocês ver muito a gente não conseguiu filmar mas é o Mineirinho tem o Mineirão e o Mineirinho o Mineirinho acontece muito evento shows show de Eduardo Costa às vezes já teve show de Maria Mendonça lá eu posso estar errado mas é show sertanejo tá gente com isso então por isso que lá basicamente não dá pra entrar por isso que não deu pra gente filmar lá mas aqui dá pra gente filmar aqui eu vou mostrar pra vocês vai ver a criançada como é que o pessoal fica fica bem à vontade aí é jogando futebol é cachorro vai dar pra voltar a infância eu nunca vi com a bicicletinha ali não mãe fica aqui meu Deus do céu olha aqui o pessoal para pra tomar uma cervejinha ali e tem um churrasquinho ah acho que tava chegando vamos tomar ai vamos tomar um pai o que você acha bora demorou vou tomar uma cervejinha ali gente vamos churrasquinho nossa e ele só tá rachando aqui vai pra sombra ah vamos lá eu vim aqui gente na bike belô olha lá já fui lá consultar o preço já das bicicletas dos triciclos dos patins dos carrinhos de ônibus vai vendo já não tá na bicicleta daquela linha é meia hora 30 reais e uma hora e só passando o preço pra vocês aqui vocês terem uma noção pra quem for vindo no episódio o triciclo é um real por minuto eu achei um pouquinho caro mas é esse mesmo tem carrinho de roneman que é também 20 reais meia hora tem patins 20 reais meia hora 30 reais por uma hora varia muito ai mas dá pra brincar então ganha um pouquinho de dinheiro pra poder brincar e quem tem filho pode vir já prepara se prepara vamos lá então pessoal esse foi mostrando pra vocês aqui quatro pontos aqui pra quem for vim visitar aqui Belo Horizonte tem que conhecer tudo perto o mineirão um próximo do outro tudo próximo do outro dá pra vir andando dá pra vir andando mineirão lagoa da Pampulha que tem próximo também igrejinho da Pampulha mineirinho e o parque Guarabá que eu não posso esquecer do milho de 8 reais porque é isso aí não se esqueça de deixar o like aqui vou deixar meu Instagram também pra vocês pra acompanhar lá eu posto muita coisa legal lá Facebook Instagram TikTok Guarabá eu tô em todas as redes sociais obrigado mesmo de coração todos vocês aí que me acompanham se inscrevam no canal é isso aí